Música Ai choque, chamou o momento da colheita de saída Hoje o papel da estática é essa cabeça daquele goiá Filabou, o reizinho mentindo a ser um feudal Mas que ama as normas ilícitas Dispõe o que meu povo mais alveja Papel, moeda Mas nessa noite, ele não pode escapar, carregado Não é hora de mim não serão, cruzão Mas sem prazer de pensar, ele não pode espor ele na sua alta Corta as cartas E que hoje seja o príncipe Manda a majestade Vai entrar em choque, vai agonizar Vai pedir, pelo amor de Deus, pra eu não te matar Corta as cartas, hoje a colheita de sangue é do boy finado Que ontem comeu caviar e hoje vai vomitar Sangue coalhado 9mm na cabeça vai cantar Faca na garganta, pra ver o sangue jorrar Pois pra te passar eu ganho no meio fio, sou desgraçado Pra tu lembrar daquela vez que tu me tacou bituca de cigarro Eu vigiava carro em frente o Manhattan E você no baldeque enchia a pança e nem o trocado me dava Lembra, não? Então vou te fazer lembrar Enquanto tu rotava com a cupira e em casa eu rotava pro bar Recapitulou, cuzão Então por que tá em choque? Nem toda grana do papai pode te salvar Eu não sou o carrasco, então vamos brincar Vai apanhar no cat pra depois nós te decapitar Pega o balde, põe na barriga, solta o carro, mudou com faminto Não chora não, boy, tamo apenas no início Cato o cavalete, coloco o fio na tomada Bota o balde, cabeça pra baixo, pra ver a face toda borrada Tá em choque, não desmaia, cuzão E nós te acorda Aí dois Acho que essa é a hora Por favor, não me mate, vai, vai, vai pagar o resgate Pelo amor de Deus Já tá indo tarde Você quer dinheiro, eu tenho, posso te dar uma vida de luxo Um amor de cuzão, que vai ser o meu lucro Te imploro, te suplico, te clamo, não mata eu Vai implorar pra Cristo, cuzão, que eu não sou Deus Assim que é, favela mais atitude, igual a Toy Shock Trincar o pote, na mira da Dock Hoje não tem gambé, pra ser super herói Então se borra todo e entra em choque Playboy assim que é Favela mais atitude, igual a Toy Shock Trincar o pote, na mira da Dock Hoje não tem gambé, pra ser super herói Então se borra todo e entra em choque Playboy assim que é Mil volts pro batida, via onda sonora Playboy entra em choque, os gangsta domina agora Rompendo barreiras, fronteiras e linhas inimigas A sigla R.A.P. já resgatou várias vidas E o boy Uberabense me chama de ignorante Mas o bang é gangsta e Playboy não entra no bonde Não falo só de Uberaba, falo de mais de mil Quebradas, favelas, desse nosso Brasil Playboy só entende o rap quando tá no porta-mala Com a doze punheteira engatilhada na cara Então agora é tarde, passagem pro covarde No expresso do inferno e amanhã vai ter alarde Faceada, foto, camiseta, flores na capela Um buraco no peito e um coração que já era O drama da madame no jornal não me comove Reagiu no assalto, já era, esse é o corre E a matemática, o ladrão aprende assim XT mais PT igual a malote de din-din Quero sim, pra mim, ré Grana no meu bolso, um barraco firmeza E um carro muito louco Nem que pra isso eu tenha que sangrar o boy no matagal Sem dó nem piedade, protagonizar o mal Com o herdeiro na mira da Glock Revolta, mais atitude igual a boy em choque Assim que é, favela mais atitude igual a boy em choque Trincar o pote na mira da Glock Hoje não tem gampé pra ser super-herói Então se borra todo e entra em choque Playboy, assim que é, favela mais atitude igual a boy em choque Trincar o pote na mira da Glock Hoje não tem gampé pra ser super-herói Então se borra todo e entra em choque Playboy, assim que é Playboy em choque quando vê a PT carregada Que de tocar na cara invade agências bancárias Na cena ação do louco reage o chicote, estrala Matraca, ponto 40, Playboy que vai pra vala Rola em ponteiro no crânio, massa cefala esmagada Primeira página empresária é decapitada Ibope notícias, corpos caídos na calçada Assassino que mata a própria família e depois se mata Entra escasso, realidade que vem maltrata Ruas manchadas de sangue, cabeças traçalhadas Um sinal de escoço ou sua vida que vale nada Em como entrou o herdeiro que esse não volta pra casa Na rua perigo eminente, munido as dragas Na fuga malote corrente, refém no porta-malas Paga pra ver ladrão arrancar seu coração na faca O sanguinário esquecido no fundão das grades ataca O vírus que ameaça, classe a rica e a nobreza Playboyzada em choque, o caçador que vira presa Sentência a sentença, matadores sem crença Que amordaça o sistema sem nenhuma defesa Submundo do crime, sem leis e sem regras Desacreditar que cê tromba é com cinco janelas Onde os playboyz se amarela com a notícia na tela Calou pro fato, oprime nosso EPS em cena Assim que é, favela mais atitude igual a boy em choque Trincar o pote na mira da toque Hoje não tem da fé pra ser super-herói Então se borra todo e entra em choque Playboy assim que é Favela mais atitude igual a boy em choque Trincar o pote na mira da toque Hoje não tem da fé pra ser super-herói Então se borra todo e entra em choque Playboy assim que é